Estamos usando 16 mil pés, temperatura de 25,4 graus, sol, temperatura muito instável, umidade regular, por exemplo da preferência e por prestígio da nação coreária, é sempre um prazer, vou lá com vocês, muito obrigado. Eu não sei se vocês estão de acordo ou não, gostaria de vossa opinião, é o seguinte, eu estou pensando em ganho, já, cuidado, você morre e você não sabe nem porquê, eu gostaria de criar um segundo canal, porque o que acontece é o seguinte, o Durval Careca foi feito com o intuito de dicas, pistas, etc e tal, e pô, eu não sei, de repente eu estava querendo fazer aquele DVL off, ou fazer um outro canal aí, bonitinho, pra fazer esses filmezinhos cotidianos, né, onde a gente não tem o, onde a descontração é sempre bem-vinda, porque senão eu acabo também, é assim, eu acabo ficando preso a uma coisa, porque eu sei que muita gente está no canal e está inscrita porque quer dica, quer não sei o que, quer não sei o que lá, e nem sempre dá pra ficar fazendo dica e não sei o que, não sei o que lá, porque haja tempo pra editar vídeo, haja tempo pra fazer as dicas, haja tempo material, e ainda o canal não me gera, é, um valor que isso faça com que seja uma realidade, ele é, o meu canal ele é muito gostoso pela qualidade, pelas pessoas que estão, então de repente se eu fizer um canal 2, que é um canal justamente com o intuito do que, de uma coisa que a gente tem, que é interessantíssima, que é isso, de repente poderia ser um jeito de a gente estar sempre se vendo, você gostou dessa? Um jeito de eu poder compartilhar meu cotidiano e meu dia a dia, uma forma humorada e diferente, na forma, na verdade, como eu sou, eu tô com essa ideia balançando aí, tô com essa ideia meio frappê, então vamos ver se eu deixo ela dura ou se eu deixo ela mole, essa ideia, on the cat's morning, certo? É isso aí, vocês deixam a opinião, você acha, faço nesse canal mesmo? Não, faço um canal regra 2 pra fazer isso aí e tal? Se eu fizer nesse canal mesmo, já tá aí, tá mais fácil, né? Se eu tiver que montar um canal 2, aí eu tenho que ficar fazendo aqueles anuncinhos, ó, agora eu criei um canal aí, ó, vamos pra cá aqui e tal, não sei o que, irmão, segura, vamos pra cá aqui e tal, não sei o que, é, tal, sabe aquela coisa assim? E também enche um pouco o saco, sabe? Certinho, muito bem, então tá bom. Domingão, quem foi lá? Vocês foram, né? Vocês gostam dessas coisas aí, né? Eu já não gosto muito não, eu respeito, mas eu, vou te falar, os caras pegaram meio pesado, né, meu? Assim, caralho, mexeram com religião, caralho, a 4 e tal, é foda, mano, os caras tão perdendo a noção das coisas, né, meu? E o da hora é que assim, o negócio tá tão atirado, meu, que daqui a pouco tá meio que feio ser ser heterossexual, cara, tá foda isso aí. Eu, às vezes, não sei, acho que vai chegar um ponto que a gente vai ficar com vergonha e falar assim, porra, eu sou hétero, velho, eu gosto de mulher, velho, tipo, não sei. E eu acabei indo pra campus, né, esse feriado aí que teve, puta, nunca comi tanto chocolate na minha vida, engordei 2 quilos, velho, parecia uma porca, eu só comi e passei frio, comi e passei frio, aí fiz uma tia antes, né, fui na pedra do baú e tal, bacana, a estrela é louca, legal, o visual é animal, você tem que subir na escala de bombeira, olha a caganeira louca, sabe? Tipo, dá aquele suor na mão e tal, adrenalina, né, contato com a morte, então, é interessante. Por exemplo, a bomba de combustível da minha moto, né, então, pô, a segunda vez que eu tive problema com a bomba, quem não viu aí, eu coloquei as fotos no Face, tem até no Instagram, você não precisa ter conta no Face pra ver, porque a page, se você jogar na internet lá no facebook.com do Valcareca 61, você já vê as fotos, só que você não consegue curtir nem nada, mas você vê, você atualiza, né, porque tá aberto ao público. E, na verdade, galera, o que acontece é o seguinte, né, aí muitos perguntam, pô, mas você só não usa pódio? Sim, eu só uso pódio, só que você não pode, né, ficar assim, ó, cego. Você, infelizmente, você vive no Brasil e nem todos são honestos. Então, sempre vai rolar um pelinho aqui, um pelinho ali, que é aquela questão do eu quero ganhar um pouquinho, então eu vou dar uma adulteradinha aqui e é nóis, entendeu? Pô, José tá ganhando, Estefano tá ganhando, Miss tá ganhando, tá todo mundo feliz. Pau no cu do Durval, exemplo, né. Então, a vida é assim. Então, o que que aconteceu? Eu tive um problema, porque eu comprei minha moto usada, tá, e a Kawasaki ZX6 e ZX10 tem esse problema com a bomba de combustível, é crônico dessas motos, tá, até 2012, é, não sei se a 636 melhorou, porque mudou a moto, as mais novas devem ter melhorado, mas eu sei que até 2012 é isso aí. Cada moto tem seu probleminha crônico, não adianta, a Kawasaki é essa, talvez agora o modelo novo que possa vir, né, na casa da 636 já melhorou, talvez se voltar as AX6 de novo melhore, sei lá, porque, é, pra você melhorar um produto, você precisa ter uma, uma, um retorno, né, um feedback negativo, então, por exemplo, eu sei que teve várias, pelo menos o que eu conheço de verdadeiro meu, eu sei umas 12, tá, a minha já é duas, então 14. Então, é, isso vai sendo passado pra fábrica, a fábrica vai lá e melhora o produto, isso é normal, então eu preciso de um feedback, todo lançamento acontece isso, por isso que eu até, eu falo assim, né, pô, lançou uma moto, velho, segura, velho, não compra porque é BO, vai dar BO, não tem como você prever as coisas, alguma coisinha sempre dá, aí o que que acontece? Conforme acontece a cobaia, eles vão lá, vão mudando e vão melhorando a coisa, então, meu, sempre dá aqueles 6 meses, 1 ano, pra poder comprar, entendeu? E não é que você tá em 2015 e vai comprar 2014, senão você vai pegar a bosta, pega o modelo mais atual, entendeu? É assim que eu faço, eu pelo menos faço dessa forma, eu não gosto de ser cobaia, infelizmente tô sendo, né, porque você pega a 675, a 675 antiga, não tinha problema de retificador do caralho? Tinha, a minha deu, quase todas deu, deu recal, é um problema da moto? É o problema da moto, mas é elétrico, é tipo uma lâmpada, hoje funciona, amanhã não funciona mais, então não é que a moto ficou ruim por causa disso, não é que a casa aqui ficou ruim por causa da bomba, mas é um problema que ela tem, assim como se eu tiver uma outra moto amanhã, vai ter um problema que vai acontecer, por exemplo, a Lander eu tive problema de retificador, então, não é, é, acontece, são coisas da vida, e aí eu tive esse problema na etapa de Goiânia do ano passado, e na época não tinha bomba, não achei em lugar nenhum, e aí eu consegui uma usada com o cabelo, na Target, que ela funcionou muito bem até agora, e não tem como eu saber se, pô, que nem, eu andei em Capuá, andei Piracicaba, andei em Londrina, andei em Curitiba, andei em Goiânia, é, onde que foi? Qual gasolina que foi? Entendeu? São tantos postos que não dá pra saber, e aconteceu, então, paciência, o que eu vou fazer? Tem que trocar, e agora eu vou colocar uma zero, foda-se, pau no meu de novo, e agora pelo menos eu tenho aí mais seis meses garantido, um ano, sei lá, é, tudo depende da nossa querer da gasolina, eu sei que pelo menos do campeonato, é o barril lá, o tonel, sei lá, vem direto, né, então, ali eu tenho certeza que, é, não vai ter erro, né, pelo menos a gente acha, né, não sei se a Petrobras vai fazer, eu acredito que não, mas, é assim, então, essa pelo menos a gente confia, né, mas as dos postos, o que que vai fazer, então, o que que você tem que fazer? Pra abastecer sempre no mesmo posto, porque daí se der merda alguma vez, você vai saber que era aquele posto, né, agora, e quando você viaja, o que você vai fazer? Você vai viajar, você vai ter que botar num posto ali qualquer, aí, grifo pra derreter tudo e não ficar nenhuma besteira no tanque, sei lá, outra coisa, o de largada, vocês curtiram a corrida? Foi animal, né, foi da hora pra caralho, puta merda, velho, puta corrida irada, foi muito bom, acontece, aí teve uns que acharam que eu queimei largada, velho, então, galera, é assim, deixa eu fumar, deixa eu fumar, fumar, fumar foi foda, deixa eu explicar como é que funciona, você fuma, Durval? Não, mas é só eu fumar, não sei por que, é, o que acontece, pra acontecer a queima de largada, você tem uma linha quando você se posiciona no grid, tá, e a roda da frente não pode passar essa linha, de jeito nenhum, eu sempre paro muito antes da linha, porque justamente se tiver alguma coisinha, às vezes eu tô embreado e acelerando e ela dá aquela andadinha de leve e tal, não sei o que, eu não vou ser penalizado, tá, e tem 20 caras que olham penalização, então, se eu tivesse queimado largado, o cara já teria me penalizado, não ia ser, então, eu paro antes, então, o que aconteceu ali, ali eu tava com puta drenado, velho, eu esqueci que acende o farol vermelho e depois, eu acho que na minha cabeça eu ia acender o verde e eu ia embora, tá ligado, sei lá o que aconteceu, drena, né, irmão, a vida é foda, então, foi isso, mas eu sempre paro antes justamente porque, assim, queima de largada eu não vou dar, eu prefiro parar bem antes de acontecer e se eu ter um respiro, do que eu ficar já exato na linha, se Deus me livre, se eu tivesse exato na linha e tivesse acontecido isso, eu tinha queimar a largada, entendeu, é porque a câmera deu uma sensação louca, mas eu quando matei e vi que não era, eu já matei ali e freiei, ela quase não andou, ela deu aquela subida e parou, entendeu, mas é isso aí, ele, vamos embora, não foda não porque é muito barato.